Bom, não tem bola rolando, mas tem já água balançando no Mundial de Esportes Aquáticos. Começou há pouco e começou muito bem para o Brasil, Cláudia. É, Maurício, quem traz as ótimas notícias para a gente é a repórter Adriana Bittar, direto de Barcelona. Primeira prova e já temos duas medalhas. Isso mesmo, hoje cedo o Brasil conquistou prata e bronze na maratona aquática 5 quilômetros. Poliana Okimoto e Ana Marcela já entraram na água como favoritas. Poliana chegou a liderar a prova, mas no final perdeu o ouro por apenas 2 centésimos para a norte-americana Halley Anderson, que foi prata nos Jogos de Londres. As vésperas da competição, a brasileira havia passado mal e quase desistiu de nadar. Eu acho que eu comi alguma coisa que me fez mal e aí eu vomitei, tive muita diarreia e isso durante a madrugada. Daí a gente nem sabia se ia nadar ou não o 5. E aí eu fui melhorando, não tive mais nada e viemos na raça e na coragem. Ana Marcela ficou com o bronze. Pô, estou muito feliz. A prova de 5 para mim é a prova mais difícil que eu tinha na competição. Então, começar a ir a competição com a medalhinha de bronze, para mim já foi muito bom. O famoso porto de Barcelona foi o cenário para a abertura das provas do Mundial de Esportes Aquáticos de 2013. E que belo cenário, não é? À tarde tem mais brasileiros na água. As meninas do nado sincronizado vão disputar as eliminatórias da rotina técnica por equipe e César Castro as eliminatórias do salto ornamental 1 metro.